Fala minhas bebeçadas de Rio TNT Fala minhas bebeçadas de um barracão daquele Sejam todos bem-vindos Rio de Carlos Meirelles Socorro Meirelles Sejam todos bem-vindos, bebeçadas A vista pra geral Que a moral de que a meta chegou Bota pra quebrar, bota pra quebrar A máquina de sucesso não para Atualizou de novo Segura o velho Eu chamei a novinha pra dançar Piseira, aumento o paredo Que o povo tá querendo Chama na cadeira, chama no tal Essa novinha é malvado e bem-fazendo Eu chamei a novinha pra dançar Piseira, aumento o paredo Que o povo tá querendo Chama na cadeira, chama no tal Essa novinha prepara tudo quebra, bota Eu disse pra pra Bunda pra lá Bunda pra lá Eu disse pra 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 Tô picando, pirado, rei do ela Diga Eu disse pra pra Bunda pra lá Bunda pra Eu disse pra 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 Tô picando, pirado, rei do ela Bora, nega Desça comigo, Arley Alô, sem lembrar Hoje se vai começar Só se diz, só Bota o teu celular pra carregar Amor, amor, amor Coração Que doce dele Vou te enviar Olha como Pra mim ele gira pra tu Ah, nada melhor Só quando o tempo Você Liga pro psiquiatra Que eu sinto Me vendo coxir Me vendo beijar Melhor tu Eu disse liga Me sinto Me vendo coxir Me vendo beijar Melhor tu Melhor tu Melhor tu Melhor tu Melhor tu Você prometeu Melhor tu Melhor tu Melhor tu Melhor tu Esconder Sua expressão Melhor tu Melhor tu Melhor tu Melhor tu Cola aí Sinto muito Melhor tu Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tua minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brilhe o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve Atenção em Totei, atenção em Totei Atenção de Helena, canta comigo Eu e você Vieram pra vida inteira Eu te amo Minha vida sem você não faz sentido Não fica pra sempre aqui comigo Eu te amo Vou botar pra quebrar Abença pra geral, o Carlinho e o Serrão chegou E eu moro de cameta Vambora Segura o velho Segura o velho E é tudo nosso, nada deles Bota pra quebrar Hoje eu pensei em você Nem como eram os tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda Eu ia te pedir pra brinhar Eu voltaria e apagaria Tudo o que nós fez Você sei Não funcionou porque foi eu Eu sei Não funcionou porque foi eu que nós fiz Eu sei, eu sei Como é que atendei Tô com saudade Da nossa amizade Às vezes se perdeu e não se encontrou Talvez agora Alô, Carlos Meirelles Alô, socorro Tô com saudade Da nossa amizade Talvez agora Se não for saudade Não for saudade Manda invencíveis Da moral de capitão Simão! Nome de Domínio Nete De Carapajó Tá chocando nós Esse é invisível, seu bebê Alô, Jace Gale Alô, Jal Júnior Uma lágrima caiu No travesseiro e eu senti De repente um vazio Levantei e quando olhei Repreche a porta era você Quase não acreditei Entre amor me abraça Não aguentava mais esperar Você me dá Olha a sua volta Tudo está no mesmo lugar E eu aqui Alô, Ivo E eu Eu continuo Eu continuo Amando você Só você Entre amor Entre amor Eu contei Não aguentava mais esperar Não aguentava mais esperar Por sepultar Entre amor Olha a sua volta Olha a sua volta Respeitada e caleta Ele não me ama mais Eu não me ama mais Eu não me ama mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim O Larly não me ama mais eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Mas eu gosto assim Sucessos demais Quem tá solteiro não gritou pra mim Sejam todos bem-vindos de Helena A partir de agora a moral chegou Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima Joga, 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 joga A petição da... Eu disse hoje a noite é nossa E hoje a noite promet E vem cantar no meu piseiro Só de paredão E as bebês cê tá bruxa E vem cair no desmatelo Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete E vem cantar no meu piseiro Só de paredão E as bebês cê tá bruxa E vem cair no... Amei, sou Sem limite, o trem virou Seu, os que cantar tá pra gerar Amei, sou do caro, mora, é na só Só quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima Segura o velho Segura o velho Segura o velho Segura o velho Quebra, quebra, joga pra cima Eu disse hoje a noite é nossa Hoje a noite promete E vai cantar no meu piseiro Só de paredão E as bebês cê tá bruxa E vem cair no desmatelo Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete E vai cantar no meu piseiro Só de paredão E as bebês cê tá bruxa E vem cair no... Amei, sou do talo Que ia aparecer E vai cantar no meu piseiro Vota pra quebrar, vota pra quebrar Ah, mora, chega! Vem a luma que se nessa Do nada se mudou pra cobertura Eu conheço esse menino, ele morava na minha rua E essa bandeira dava de fusão Do nada ele venceu a vida E o povo comércio, quem trabalha essa noite Agora tem carro de luz e o celular da maçã Ai, meu Deus, essa noite eu tenho levado Viajava pra Paris, o outro para Michelin Ai, meu Deus, essa noite eu tenho Pra quem não me conhece Eu, eu, Simone Caldas Vivia numa quince-nés A B-Modas Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua E andava, 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 andava de fusão Do nada ela venceu na vida E o povo comenta Com quem trabalha esse menino Agora tem carro de luz e o baixo Ai, meu Deus, esse nome eu tenho Eu, Simone Caldas Viajava pra Paris, o outro para Michelin Ai, meu Deus, esse nome Em nome de Estúdio de Beleza Tá com saudade do gosto do beijo Sentir o teu corpo morreu Amor à distância Dá muita saudade Se tu me ama É verdade, cidade Fala Que me ama Arruma as malas Eu quero ver o geral Geral, solta a voz e canta comigo pra ficar muito bem Pega o Guanabara e vem Pega, pega Pega o Guanabara e vem E vem buscar o seu neném E pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também Pega o Guanabara Pega o Guanabara e vem Pega Pega o Guanabara e vem E vem buscar o seu neném E pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também Falou, seu sacote geral Oh, mais ser bom Caldo da gracinha O maravilhoso Dica metal, bebê Falou E tá com saudade do gosto do peixe Sentir o teu corpo no meu Favor à distância, dá muita saudade Se tu me ama, barajão Voltar de cidade Fala E me ama Arruma as balas Galera da Tia Helena Geral Geral Pra ficar bonito assim E aí? Pega o Guanabara e vem Pega 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 o Guanabara e vem E vem buscar o seu neném E pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também E pega o Guanabara e vem Pega 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 o Guanabara e vem E vem buscar o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também Joga pra cima e desce Sucesso semanal Em nome de meninas de luxo E vai eu respeitado Eu uso hora de enfiar E vencinei Sepressão Jorginho Bocajupa 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 Alô joeixo da carne Por pão do brazão Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Se falecer já O que Deus quiser Hoje eu sou teu nome Arrocha e vai Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo Brinde o nosso amor Felicidade é tudo O que a gente quer Pode contar comigo Pra o que der A minha mão não vai parar Eu quero ouvir só vocês Cantando comigo Solta a voz Diga Eu e você E você E você E você Tá lindo demais Quem é o amor Minha vida sem você Não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo Tanto Diretamente do Juva Ele e o Fabrício Na guitarra Grande Baião Tá junto comigo Alonês E toda a caravana Sejam todos bem-vindos Ao nosso show Segura o velho Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falecer já O que Deus quiser Hoje eu sou teu nome Tu me amou Se tudo tem seu tempo O nosso chegou A aliança no dedo Brinde o nosso amor Felicidade é tudo O que a gente quer Pode contar comigo Pra o que der Atenção Tia Lera Atenção Rita e Tem Cante comigo Solta vocês Eu e você E você E você Que era amor Eu te amo Eu te amo tanto Minha vida Sem você Não faz sentido Fica pra sempre Aqui comigo Eu te amo Tanto Eu e você Joga pra lá e pra cá Joga pra lá Tô indo Diz Embora Na marra Na força Não arrumando a mala Mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero Te amo Pra porra Diga Eu vou sentir saudade Mas se não Me deu escolha Faz tempo Que a gente Não se torna Diz Eu não casei contigo Pra comer de coça O nosso amor Tá uma força Tô indo embora Só você Só você Mas eu sempre Mas eu sempre volto E quando beijo Eu já tô É luto Do teu corpo Suave Minhas mãos Os seus cachorros E a gente se entende Pelado 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 Oh 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 Ordem cegão Falando De amor Oh 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 Faz tempo Que a gente Não se torne Diz Eu não casei contigo Pra dormir de coça O nosso amor Tá uma força Tô indo embora Solta a voz Solta a voz Vai Mas eu sempre Volto Do Só você Riu Tem Quando beijo Eu já tô Do No teu corpo Sua dor Vem nas mãos Os seus cachorros E a gente se entende Pelado 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 Arrocha Segura o vento Pelado Pelado Tomara Curte Assim Vem comigo Simônica Aldais Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda Talvez se eu não tivesse ainda o sol Ficou imensível Talvez se eu não tivesse ainda o sol Eu já te pedi pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós fez Eu disse Assim Não funcionou porque foi eu Eu sei Eu sei Abemora Funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Alô Fala Tô com saudade Da nossa amizade Talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade Da nossa amizade Para a Gabi Que cantou Talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Tudo o que nós fez Eu disse Assim Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei Eu sei Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei Eu sei Alô, Gracia Melhor que eu não te comentar Tô com saudade Da nossa amizade Assim Talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com... Talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Se vai no meu povo Clube da Beleza Referência E vai agarrar Fabi Vandosa Ei, ei Vou acreditar Que estão Separados Vestidos pelo orgulho Alô, Joel Esse é pra você Me supere o coração Dizer que eu não estou mal Seria um crime Só eu sei como é difícil Olha, Zinho Fica longe de você Essa distância de nós dois Também machuca o meu coração Não vai deixar Nem ocupar O nosso amor Só nos corações apaixonados Salve a voz Vem, segura, focha Minha mão Deixa de orgulho Pestaí Te amo Enquanto eu viver Prometo te amar Cada segundo Vem, segura, focha Minha mão Deixa de orgulho Pestaí Te amo Enquanto eu viver Prometo te amar Cada segundo Do amor Do amor Alô, Alô, Rani Abração, amiga Vamos se apaixonar Joga pra cima, se vai Como acreditar Que estamos separados Mexidos pelo corpo E se fere o coração Dizer que eu não estou mais Seria um crime Só eu sei como é difícil Pra apaixonar os corações Assim vai Ficar longe de você Essa distância Essa distância de nós dois Também machuca o meu coração Não vai deixar Vem ocupar O nosso amor Supera tudo Joga pra cima Assim vai Vem, segura, focha Minha mão Deixa de orgulho Pestaí Te amo Enquanto eu viver Prometo te amar Cada segundo Vem, segura, focha Minha mão Deixa de orgulho Pestaí Te amo Enquanto eu viver Prometo te amar Cada segundo Amor Joginho Joginho Mocajupa Joga pra cima Joga Joga Avisa Que a moral Te crometer Invencível 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 Joga pra cima Tia Helena Vem, 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 vem Tanto que eu te imaginei Te dei meu coração Iludida pelo amor E beijo na paixão Todas vezes eu tentei Fazer você feliz E os meus sonhos de amor Você sempre não quis O que importa se eu chorar Se te amei, se vou te amar Mas você nunca Nunca me amou Mas eu não vou desistir Vou lutar pra conseguir Encontrar Joga pra cima Galera de Cameta Galera de Ruita e Tem Pro meu coração E não dá Amor Não quero mais Viver Assim Já não Para, Fabrício Não quero mais você Preciso encontrar A saída Não dá Amor Não quero mais Viver Assim Galera de Baião Bora na Gabi Agora Não quero mais você Preciso encontrar A saída Pra te esquecer Sucesso e repressão demais Avisa que a moral de Gaber tá chegando Simbônica das Que sedução Simbola Rio D.D. Fiz essa canção Tentando te falar Carta, telefone, telegramas Não deu certo Eu vim te falar O quanto eu te amo Se estiver triste Triste eu vou ficar Se estiver chorando Também Não deu certo Eu vim te falar O quanto eu te amo Liga o rádio E alguma sensação Se eu te tocar Com a minha canção Você Dança do céu e canta em vai Se estiver ouvindo Essa minha canção Eu fiz pra você Se estiver ouvindo Essa minha canção Pense em mim Eu fiz pra você Se estiver ouvindo Essa minha canção Pense em mim Se estiver ouvindo Essa minha canção Pense em mim Alô, Panela Santa Alô, Yalê Yeah, yeah Munu Yeah, yeah Munu Yeah, yeah Munu Em nome de Projuto Juninho Calmeta Eu não me entendi O Feira de Calmeta Bora curtir, bora curtir, dançar Foi como um forte temporal De repente sobrei mim Perigoso e fatal Não tive como fugir Foi como um forte temporal De repente Perigoso e fatal Não tive Galera de Baião O seu jogo Eu joguei Apostei e não ganhei Me arrisquei Agora Gabi Maravilhosa Meu coração Joga pra cima Jura de amor E fez Lá comigo Teu de vez Foi só ilusão E ainda não Jura de amor Marco me iludir E foi só ilusão E ainda não Superei Meu amigo Jaiminho do Sars Galera do Alanzinho Marcando presença Top Fiz Aumenta o seu volume A invencíveis vai tocar Cinco horas Seu corpo lindo é a minha perdição É pura sedução Pedra do Alanzinho E me canta e me dá Não vou te deixar Eu quero ver vocês Eu quero te Minha caixão Minha paixão Minha paixão Minha loucura Dona Você é minha Minha paixão Minha loucura Você é minha Minha paixão Minha paixão Senão é o mel Gravações Ei! 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 Música Às vezes eu te acho tão complicada Não consegui entender que nos aparte Só aumenta a dor de um coração que às vezes só Por favor, o coração tá comigo Como o corpo desubicou a suspirar Imaginando onde vocês se estás pensando em mim Eu quero que saibas quente e não paro de pensar Jó Júlio! Se tem amor eu vou ficar nas ruas Não me deixe beber, não me ilude Me abraça, aquece meu coração Não me deixe nessa solidão Vem e acende o fogo dessa paixão Eu quero te amar, comporta essa emoção Se tem amor eu vou ficar nas ruas Não me deixe beber, não me ilude Vem e abraça, aquece meu coração Não me deixe nessa solidão Vem e acende o fogo dessa paixão Eu quero te amar, comporta essa emoção Porta pra quebra! Vem e acende o fogo dessa emoção 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 É tudo nosso, nada deles, baby De black multimarcas, vamos juntar nós Segura o Vero Pereira Segura ele, segura o Fabrício Netinho Quem gostou dá um grito, ae bebê Invencível chegou Quem tá solteiro dá um grito pra mim aí E aí Quem gostou dá um grito pra mim aí